Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A polícia militar prendeu na madrugada da última quarta-feira um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, região dos Lagos do Rio. Segundo a ocorrência, o homem, identificado apenas pelas iniciais LFPTC, foi capturado quando, durante patrulhamento da PM pelo bairro, os agentes avistaram o elemento em atitude suspeita em cima de uma laje, com o rádio transmissor em mãos. Após um cerco tático, o suspeito foi abordado com 28 buchas de maconha. Ele foi encaminhado para a centésima vigésima quinta DP de São Pedro da Aldeia, central de flagrantes do dia, onde permaneceu preso. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9990701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.